A pedido do Tribunal Superior Eleitoral, o governo autorizou o uso das Forças Armadas para garantir a tranquilidade e a ordem pública nas eleições deste ano. A medida publicada hoje no Diário Oficial da União é habitual nas eleições e está prevista em lei. Os locais de atuação dos militares serão definidos pelo TSE.